é uma das melhores profissões que tem hoje no mercado é de Twitter mas muitas pessoas eu posso dizer 95 por cento das pessoas sempre perder dinheiro neste vídeo eu vou mostrar para você uma forma você vai ganhar 300 por cento sem fazer nada 300 por cento sem fazer nada isso mesmo olha ficar até o final do vídeo se você ainda não se inscrever no canal aproveita para se inscrever aqui eu já apresentei esse essa empresa que é uma empresa americana que vai ajudar você ganhar 300 por cento rápido sempre ser fácil só você precisa prestar atenção de tudo que eu vou contar o nome do da empresa é Peton Pay bom pessoal quando você clica no link que tá na descrição do vídeo você vai direcionar nessa página quando você chegar aqui você vai clicar no registro clicar no seu registro você vai digitar seu e-mail existe não tá você vai digitar aqui já vai vir preenchido com meu nome que porque você vai entrar pelo meu link e aqui você vai digitar seu username seu nome seu e-mail de confirmar seu e-mail aqui já vai vir preenchido com o país onde você está se você está no Brasil você vai escolher Brasil na Angola vai escolher Angola seu número de telefone e aqui você vai digitar uma senha vai você vai clicar quit my account ao clicar no quit my account já vou mostrar para você tudo que você vai precisar fazer mas antes você vai precisar ativar sua conta porque depois você clicar no quit my account final eles vão mandar um e-mail de ativação para você ativar sua conta depois você vai clicar aqui para você fazer login no meu caso vou fazer login aqui para mostrar para você esse é um dos meus das minhas contas tá e essa conta só para mostrar para você mas meu objetivo é mostrar para você quando minha conta tem mais ou menos 50 mil dólares só mesmo não precisa assustar ou não 50 mil dólares bom eu já entrei na minha conta aqui está minha conta mas eu não tenho nada nessa conta tá é uma conta de demonstração para você eu só tenho apenas 50 dólares é simples besteira mas prestar atenção olha aqui essa empresa você tem possibilidade de de criar várias contas como funciona imagina no meu caso eu tenho 50 dólares tá vendo eu tenho eu tenho 50 dólares vou receber 140 vou receber a realidade 150 dólares como eu já ganhei 4.14 eu falta 145.86 olha já já é oito por cento vou receber até 300 por cento agora você pode me perguntar mas calma aí benção eu preciso esperar quando chegar para sacar 300 por cento para sacar não você pode sacar quando você tem 25 dólares mas esse é o plano mais básico é um dos planos mais básico tá agora se você clicar aqui upgrade barry você vai ver todos os planos disponível tem um plano de 25 no meu caso ele mostrar esse plano para mim porque eu já tenho 50 dólares aqui eu já tenho até três dólares na minha conta tá vendo aqui esse plano e esse plano 99 você vai ganhar 2.5 por dia tá vendo dele dele burnis você vai ganhar 2.5 por dia e ao completar 300 esse esse ganho você vai ter vai chegar até 300 por cento do seu investimento você investir 25 dólares você vai ganhar 75 dólares você não vai fazer nada só isso agora eu sei que você pode estar perguntando mas se eu quero colocar dinheiro como eu posso fazer isso vou mostrar para você mas antes tem uma pesquisa que sai que mostra que muitas pessoas hoje que tem muito dinheiro são pessoas que investe dinheiro deles eu eu sei que eu sei que muitos de vocês não tem muito dinheiro mas eu recomendo que vocês começam com 25 50 100 até 250 se você tem possibilidade mas isso é sua escolha tá mas essa empresa aí paga é uma empresa boa que tem mais que 10 anos no mercado que está pagando certo não tem nada de corrupção nada de pegadinho pegadinho para roubar dinheiro como muitas empresas aqui estão fazendo nada disso tá bom aqui tem outras formas também se você quer ganhar mais dinheiro você pode convidar pessoas quando uma pessoa entra você ganha uma comissão assim funciona é uma é uma é uma é uma é uma boa empresa mas se você quer carregar sua conta o que você vai precisar fazer prestar atenção você vai clicar no financeiro e você vai clicar no depósito clicar no depósito você vai escolher o plano que você quer no meu caso ele é você pode colocar a quantidade de dinheiro você quiser você vai copiar esse lenque que é sua casa que a carteira bitcoin você vai precisar colocar o dinheiro esse site pessoal aqui é localbitcoin.com é um site onde você pode comprar bitcoin você pode usar pix itaú santander caixa qualquer um banco brasil você do brasil você pode usar para comprar bitcoin e você vai receber na hora mas antes você vai precisar fazer um cadastro para fazer o cadastro você vai digitar um nome de usuário um e-mail é uma senha confirmar senha aceita a política do site faça um cadastro depois você tem seu cadastro você vai enviar alguns documentos bem simples para você confirmar é você realmente e depois você vai poder comprar bitcoin comprar bitcoin depois você terminar de comprar bitcoin pessoal vou mostrar tudo para você isso vai ser muito simples para ser muito simples para nada ficar complicado ok depois que e depois que você e depois que você eu fechei de novo desculpa depois que você comprar bitcoin você vai precisar transferir o bitcoin tá nela naquela cadeira aqui na sua carteira aqui que você copiar tá vendo esse você vai precisar transferir o bitcoin aqui e eu vou mostrar para você já como você vai fazer isso entra aro pensar atenção você vai fazer seu cadastro antes tá você vai fazer você vai ficar comprado bitcoin acho que significa comprar e tá em francês a aqui tá ele tá dando alguns pau aqui mas nada tudo é besteira tá mas é navegador ele tá falando blá 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 mas é assim que funciona esse site se você quer comprar o vídeo quando você vai precisar entrar nesse site está é muito seguro dá ele tá vendo ele pediu pra mim confirmar sou eu vou verificar o navegador antes senão não vou ter acesso para entrar na minha conta tá bom agora eu verifiquei eu consegui entrar de boa tá vindo merda brasileiro tá vendo real tá vendo você escolheu você está no brasil por exemplo se você quer comprar aqui aqui para comprar aqui para vender se você quer comprar 500 reais você escrever 500 aqui e você clicar no pesquisa que a 7 pesquisa tá vendo aqui nacional banco transfer aqui tem itaú tem sente você escolhe qual um desses que você quer por exemplo se eu escolher esse que é itaú eu clicar aqui compra vai tá vendo aqui aqui você pode aceitar até mais cedo você aceitar o termo e você enviar que vai acontecer automaticamente o vendedor vai entrar em contato com você você vai falar para ele qual forma de pagamento você quer fazer esses são formas de pagamento bancário bebê caixa bradis central sentandela itaú tá vindo ele vai mandar os dados para você você transfere você mandar o comprovante aqui automaticamente o dinheiro cai na sua conta aqui é vale é onde vai ter seu seu dinheiro tá vindo aqui eu não tenho nada e se eu tenho por exemplo e você vai precisar enviar 100 bitcoin você clicar no centro de bitcoin esse 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 número é a sua a carteira do site você vai vir aqui e você vai colocar ele vou copiar aqui tá você vai copiar ele vou copiar tá eu copio eu vou vir aqui vou colar aqui tá vendo e você vai colocar a quantidade de bitcoin você vai ter aqui você vai ter por exemplo você vai ter uma quantidade parecida com esse você vai digitar aqui e depois você vai fazer uma descrição tá vendo ele já me fala quantos reais que eu tenho quantos reais 18 tá vendo esse valor equivalente com 18 é de clicar aqui você vai fazer uma descrição você pode escrever p tompei e você escreveu o que você quiser e você clicar no contínuo e assim no meu caso eu não como eu não tenho tá vendo e o valor que eu tenho aqui é muito pouco eu não consegui enviar no seu caso você vai ter você vai enviar automaticamente o dinheiro vai cair aqui quando o dinheiro cair aqui você vai vir no upgrade bar e você vai escolher qual tipo de bar que você quer você selecionar esse por exemplo ao selecionar como sua conta já vai ter dinheiro automaticamente ele não vai mostrar essa tela para você ele vai pegar o dinheiro que tá na sua conta e assim funciona pessoal você vai começar a ganhar dinheiro por dia como no meu caso tá vendo aqui eu já ganhei 4 dólares tá vendo bônus para quem se você indicar pessoas você ganha olha aqui agora se você gosta das oportunidades aqui vai estar seu link aqui é meu link vai estar disponível na descrição do vídeo clica lá para você fazer seu cadastro e começa a ganhar dinheiro sem fazer nada nada você ganha até 300 por 100 sem fazer nada isso mesmo mas esse essa empresa funciona é uma boa empresa aproveita não deixa passar é melhor que você investir agora do que você ficar esperando um tempo para investir porque tempo é dinheiro não deixa tempo passa sem você ganhar dinheiro vamos ganhar dinheiro junto let's go e também pessoal está disponível no playstore se você clicar no download você vai se entrar no playstore você digitar petonpay você vai ver que você vai poder instalar o aplicativo no seu celular não precisa ter um notebook tá então é isso que eu gostaria compartilhar com você se você gosta se inscrever no canal deixa seu like e junto vamos ganhar dinheiro let's go